Compreendo que o desespero muitas vezes pode despertar a necessidade de conforto e apoio emocional. Embora um abraço físico possa ser reconfortante, nem sempre é possível tê-lo imediatamente em momentos de desespero. No entanto, existem outras formas de encontrar apoio emocional e acolhimento. Busque apoio de entes queridos, converse com pessoas próximas a você, como amigos, familiares ou parceiro, ah, e compartilhe seus sentimentos. Eles podem oferecer palavras de encorajamento, conselhos ou simplesmente ouvir sem julgamento. Às vezes, apenas expressar o que você está passando pode aliviar o desespero. Procure grupos de apoio. Participe de grupos de apoio presenciais ou online, onde você possa compartilhar suas experiências com pessoas que estão enfrentando desafios semelhantes. Esses grupos podem oferecer um espaço seguro para se conectar com outros e encontrar apoio mútuo. Terapia e aconselhamento. Considere buscar a ajuda de um profissional de saúde mental, como um psicólogo ou terapeuta. Eles são treinados para oferecer suporte emocional e ajudá-lo a navegar pelo desespero. Através da terapia, você pode explorar seus sentimentos, obter perspectivas diferentes e desenvolver estratégias para lidar com o desespero. Pratique autocompaixão. Dedique tempo para cuidar de si mesmo. Pratique autocompaixão que envolve tratar-se com gentileza, compreensão e aceitação, mesmo nos momentos difíceis. Isso pode incluir atividades como meditação, exercícios de relaxamento, escrever em um diário ou envolver-se em hobbies que lhe tragam alegria. Encontre conforto na arte e na natureza. A arte, como a música, a literatura ou a pintura, pode ser uma forma de expressar emoções e encontrar alívio emocional. Além disso, passar tempo na natureza pode ser reconfortante e restaurador. Apreciar a beleza natural, caminhar ou simplesmente sentar-se em um parque podem ajudar a acalmar a mente e aliviar o desespero. Busque recursos de apoio online. Existem diversas comunidades online, fóruns e grupos de suporte nos quais você pode encontrar pessoas que compartilham experiências semelhantes. Esses espaços permitem que você se conecte virtualmente com outros indivíduos e receba apoio mesmo à distância. Lembre-se de que, embora um abraço físico possa ser reconfortante, há várias formas de encontrar apoio emocional e acolhimento em momentos de desespero. Não hesite em buscar ajuda e compartilhar suas emoções com outras pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto